Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais um vídeo e estamos de volta trazendo mais novidades e atenção, veja as mudanças que irão acontecer com esse texto da PEC 23, são seis alterações e ficará desse jeito, você que está no Auxílio Brasil, você que está na fila de espera do Auxílio Brasil, você que está fazendo o seu cadastro para ter uma chance de entrar no Auxílio Brasil, você que conhece alguém e está esperando uma oportunidade para entrar no Auxílio Brasil, compartilha esse vídeo com ele e com ela, são informações importantíssimas. Olha, mais um temor que está rolando no mundo que é essa quarta onda, está preocupando muita gente, o Brasil poderá passar por novos problemas, Deus queira que não, mas o sinal vermelho, o alerta vermelho já está ativado, agora depende de decisão política, se vai ter lockdown ou não, o presidente Bolsonaro inclusive falou sobre isso, está sendo pressionado já para começar a fechar alguns aeroportos, isso já está acontecendo e mais outras atitudes devem acontecer. Próxima terça-feira teremos a votação do CCJ no Senado, para você entender, o CCJ é a comissão que vai autorizar a mudança desse texto, sim ou não. Com a autorização, aí entra na segunda batalha, que é a votação. São duas votações que devem acontecer nos dias 1 e 2 de dezembro para definir o futuro da PEC 23. PEC 23 que é responsável se for aprovada e vai pagar R$ 400 ao Auxílio Brasil no mínimo, não provisoriamente até dezembro do próximo ano, vai ser permanente, mas para isso o governo conta com essa aprovação PEC 23 que vai confirmar aí os R$ 400 de forma permanente. Bora trabalhar? Vamos trazer as informações? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que a família está bem? Desejo assim um sábado especial, abençoado por Deus que dê tudo certo para você. Que a Santa Paz do Senhor esteja no seu lar, levando bênçãos e mais bênçãos, levando harmonia, comunhão. O Espírito Santo esteja nesse momento na sua casa, tá? Com muita segurança, com muita paz. Esteja sempre na presença do Senhor. Nunca perca a esperança de Deus. Tenha sempre esperança nele. Dependa sempre dele. Coloque ele sempre em primeiro lugar na sua vida. Tudo o que você for fazer, coloque sempre Deus em primeiro lugar. É bíblico isso. As demais coisas, vus serão acrescentadas. Primeiro, o Reino dos Céus, tá? Bora trabalhar, gente. Vamos trazer as novidades? Atenção. Trazendo detalhes importantes, com seis alterações em PEC, que fala da permanência dos R$ 400 ou não. O governo trabalha em cima desse plano A. Não trabalha fora desse plano. O plano A é o plano fundamental para manter os R$ 400. Também por trás de tudo isso, existem os professores, o Fundef. Vamos falar sobre tudo isso? Com seis alterações nessa PEC, os precatórios, inclusive do Fundef e dos professores, também serão pagos por abono salarial. O novo relatório ainda prevê a vinculação de todo o espaço fiscal, que a PEC 23 deve abrir de mais de R$ 91 bilhões. E é isso que o governo está esperando. Ter dinheiro para poder confirmar todos os pagamentos, inclusive do assílio Brasil. É o seguinte, o governo encaminhou uma nova versão da proposta de emenda à Constituição, a PEC, dos precatórios para o Senado. A nova proposta contém seis mudanças, seis alterações em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Inclusive, foi feito um pedido especial por parte dos senadores que estão indecisos, e principalmente daqueles que querem votar contra, que chamam de oposição. Disseram, mudem o texto que a gente pensa em aprovar essa PEC. De acordo com o relator da proposta do Senado, Fernando Bezerra Coelho, o objetivo dessas mudanças é vencer a resistência de alguns senadores e conseguir aprovar o texto na próxima semana. Uma das alterações na PEC dos precatórios é o assílio Brasil, que passa a ser permanente em vez de um benefício temporário, com validade até dezembro do próximo ano, como havia sido votado na Câmara. A leitura do relatório da PEC aconteceu, nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça CCJ, após aprovada a matéria, devia ao plenário do Senado. Houve um pedido de vista de cinco dias, por isso que na próxima terça-feira a gente vai depender dessa definição dessa CCJ, que é a comissão. Eu lembro que o novo relatório ainda prevê a vinculação de todo o espaço fiscal que a PEC deve abrir de mais de R$ 91 bilhões. Com isso, os senadores esperam definir como todo recurso será gasto. O relator Fernando Bezerra também citou que a nova proposta é prever uma auditoria dos precatórios. Isso é um termo de fiscalização, auditar, enfim, onde será gasto de fato esse dinheiro que a oposição vinha dizendo? Ah, é para fazer campanha eleitoral. Então, foi autorizado uma auditoria, digamos assim. Outra mudança importante na proposta do relatório do líder do governo do Senado, também é para regulamentar os precatórios do Fundef, que trata do setor de educação, que é o antigo fundo da educação básica, para que parte desses recursos seja destinado também aos professores, não como aumento de salário, mas como benefício em forma de abono salarial. Presta atenção às alterações na PEC dos precatórios. Vou te mostrar aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Essas são as principais mudanças que tanto está dando o que falar. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Diz o seguinte, primeira alteração, Auxílio Brasil Permanente com o valor de R$ 400, esse é o que a gente vem batendo na tecla, para que haja o pagamento dos R$ 400 agora em dezembro, tem que passar a PEC, a PEC tem que ser aprovada. A diferença do que está faltando nesse mês de novembro, deve ser pago em dezembro, se essa PEC for aprovada. Se você recebeu só R$ 100, falta R$ 300 por R$ 400. Com a PEC aprovada, a previsão é que o governo dê a diferença em dezembro, ou seja, R$ 400, mas o que faltou nesse exemplo de R$ 100, faltaria R$ 300, então seria R$ 400 mais R$ 300, R$ 700. Quem teve um problema de reajuste e não saiu os 17,84%, também essa é a previsão. Segundo o Ministério da Cidadania, se houve alguma falha no sistema, então se faltou o seu reajuste, então paga, se a PEC for aprovada, os R$ 400 em dezembro, a diferença do que faltou, junto com a falta do reajuste, tudo isso para dezembro. Segundo ponto, mais uma alteração, trata-se do pagamento de precatórios, do FUNDEF, como abono salarial para os professores, que eu falei agora há pouco, isso aqui é referente aos professores. Terceiro ponto, é o vínculo de gastos a serem liberados pela PEC, a despesas exclusivas com o Auxílio Brasil, pagamentos obrigatórios do governo, no caso aposentadorias, e também desoneração da folha de pagamento. O que é isso? O governo quer pagar de uma só vez a quem tem direito a receber até 60 salários mínimos, que seja, que dá o valor hoje de R$ 66 mil, então é pago no próximo ano, caso a PEC seja aprovada. E quem precisa receber mais de R$ 66 mil, tanto pessoas aposentadas, empresas, acima de R$ 66 mil, o governo vai dividir em três vezes. 40% em 2022, 30% em 2023, e encerra com os 30% em 2024. Então fica 40 mais 30, 70 mais 30, 100% e zero os precatórios. Essa é a previsão. O quarto ponto trata da inclusão, no orçamento, a verba necessária para o pagamento de precatório no próximo ano, até abril do ano anterior. e também o quinto ponto fala sobre a auditoria do aumento do volume de precatórios, que eu falei agora há pouco, seria uma forma de, vai ser auditada, é uma auditoria para levantar, para onde irão os recursos com essa PEC aprovada dos precatórios. E o sexto e último ponto, o calendário de pagamento dos precatórios, o FUNDEF aos estados ao longo do ano, que eu falei para você sobre a questão de toda a divisão, como ficará. 40, mais 30, mais 30, 100% e zero os precatórios. Não para por aí. A PEC dos precatórios em discussão, além de alterar a forma de cálculo do teto de gastos, também limita o valor pago com os precatórios no próximo ano. Os precatórios são dívidas da União, reconhecidas pela Justiça. Alex, quer dizer que tudo isso depende da PEC. Se a PEC for aprovada, bingo, é bom para a reeleição do presidente, porque ele vai poder pagar os R$ 400,00 de forma permanente, a partir de dezembro, mais a diferença do que faltou em novembro. Se a PEC não passar, aí é outra história, muda tudo. Temos parlamentares, assim como temos jornalistas, comentaristas e especialistas, tanto positivos, otimistas, quanto pessimistas. Temos categorias. Temos mensageiros que só gostam de dar notícia ruim. São aqueles jornalistas, aqueles que só pensam de forma negativa. E tem aqueles que trazem notícias otimistas. E esses eu faço questão de me enquadrar. Eu procuro trazer informações, porque já basta de notícia ruim. Então, a gente tosse, a gente espera que seja aprovada essa PEC. Se essa PEC não for aprovada, toda essa história de R$ 400,00 permanente, muda tudo. Aí o governo vai ter que reimplantar, se readaptar, para ver de onde vai conseguir outros cortes. Fala-se de um plano B, que é a prorrogação do auxílio emergencial. Mas não seria suficiente. Entenda, pagar R$ 400,00 de forma permanente, no mínimo, há R$ 14,7 milhões de beneficiários do ex-Bolsa Família. E, com a PEC aprovada, teria mais um espaço de abrir mais R$ 2,5 milhões, para entrar agora, em dezembro. Então, R$ 14,7 milhões, mais R$ 2,5 milhões, R$ 17 milhões, aproximadamente. Com a aprovação do Supremo, que deu uma vitória para o governo de nove votos a um, o governo deixou bandeira branca para o governo trabalhar no ano eleitoral. É proibido. Mas, dessa vez, devido à pandemia, devido à alta de pobreza, que aumentou muito o desemprego, então, o governo vai poder aumentar esse número com a PEC aprovada. Em vez de R$ 17,00, poderá chegar a 20, talvez R$ 21 milhões de pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil. Então, isso é muito importante. Então, tudo vai depender da aprovação dessa PEC. Plano B é a prorrogação do auxílio emergencial. Para quem? Para o pessoal que está de fora. 25 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial até outubro. Mês de novembro, tem muita gente que está na esperança. Novembro já está praticamente passando. Hoje, dia 27, não tem mais como sair o pagamento. Então, agora, a previsão é dezembro. Há uma possibilidade, como se fosse uma forma de presentear o fim de ano. Mas, para que haja essa prorrogação do plano B, o governo conta, lógico, que seja aprovada essa PEC. Terça-feira, se for aprovada no CCJ, aí teremos dois dias de aprovação. 81 senadores irão votar 49 votos. O governo precisa para aprovação em dois turnos. Ok? Ah, antes que eu esqueça, o gás. Gás dos brasileiros. Muita gente pergunta. Eu faço questão de lembrar. O gás já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, e já foi sancionado pelo presidente na última segunda, dia 22 de novembro. Agora, já saiu no Diário Oficial da União, o pessoal vai ter direito do Cade Único, Auxílio Brasil, o pessoal do BPC, que é o benefício de prestação continuada, idosos, deficientes, e também mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas pessoas, ou essas categorias, terão direito. O governo tem 60 dias para pagar. 60 dias equivale a dezembro e janeiro. O governo pode pagar até janeiro. Porém, como estamos no ano pré-eleitoral, espera-se, espera-se que o governo antecipe, autorize os pagamentos a partir do dia 10 de dezembro, que é o início dos pagamentos do Auxílio Brasil. Então, há uma grande expectativa que saia os pagamentos do Auxílio Brasil agora a partir do dia 10 de dezembro. Por falar em dia 10 de dezembro, o calendário que começa agora, agora dá uma olhadinha aqui, pagamentos do dia 10, você que tem o final do NIS 1, recebe dia 10, final do NIS 2, dia 13 de dezembro, final do NIS 3, 14 de dezembro, final do NIS 4, 15 de dezembro, final do NIS 5, 16 de dezembro, final do NIS 6, 17 de dezembro, final do NIS 7, 20 de dezembro, final do NIS 8, vai receber no dia 21 de dezembro, final do NIS 9, 22 de dezembro, final do NIS 0, dia 23 de dezembro, E, portanto, encerra aí os pagamentos de final de ano. Uma grande ameaça agora está rondando o mundo inteiro, que é a questão da nova variante, que é o Omicron. Omicron, e aí muita gente está pressionando o governo. Para que não aconteça o que aconteceu quando, no ano passado, apareceu o coronavírus na China. E todo mundo aqui brincando com carnaval em março, fevereiro e março do ano passado. O mundo passando por problemas e o Brasil, de portas abertas, fronteiras abertas, tome carnaval e aconteceu isso. Tivemos mais de 600 mil mortes. E muita gente está questionando o que o Brasil deve fazer para impedir a chegada dessa nova variante, que já foi detectada na África do Sul, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos está preocupado. E o Brasil, fronteiras devem ser fechadas, aeroportos também. O que fazer? Isso resolve? E aí? O presidente Bolsonaro está sendo pressionado para que possa liberar outro lockdown, mas ele já é bem contra. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair M.C. Bolsonaro sobre essa situação? Ele é contra e vai falar para você agora. Preste atenção no que foi que ele disse. O Brasil não aguenta em outro lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria. A miséria leva à morte também. Não adianta se apavorar. Encarar a realidade. Fechar a fronteira não existe essa possibilidade para estrangeiros. Olha só, eu conversei com o almirante Barra, que é da Anvisa. Eu conversei com o Ciro, que é o chefe da Casa Civil. Discutindo com a Argentina. Quem veio da Argentina de carro para cá, sem problema. Quem vier de avião tem que ficar quatro dias em quarentena. Participar de tão ilustre e serimônio. Eu vou tomar medidas... Racionais. Carnaval, por exemplo. Eu não vou para o carnaval. A seguir... Aí fala que deveria tomar a providência. A decisão cabe a governadores e prefeitos. Pela companhia de preguiçores. Eu não tenho o comando no combate à pandemia. Sim, mas você acha um erro? Eu não tenho o comando. Não vou admitir a opinião porque eu não tenho o comando. Entendi. Aí se eu sou o comando da brigada, por exemplo, eu tenho a ascensão sobre a tropa. Poderia falar. No caso aqui eu não tenho. A decisão foi dada pelo Supremo Tribunal Federal ao governador e ao prefeito. Eu fiz a minha parte ano passado e continuo fazendo. Recursos, material, pessoal muitas vezes. Coisas emergenciais, como o oxigênio lá em Manaus. O pessoal foi para casa, obrigado a ficar em casa. Então 38 milhões de pessoas. Na verdade chegou a 68 milhões atingidas pelo auxílio emergencial. Se não a gente colaborar com aquelas parcelas de 5, 600 e 4 de 300 do ano passado, esse pessoal já está numa situação bastante difícil. Poderam ter um caos no Brasil, agitação, uma série de problemas. Fizemos a nossa parte. Tanto é que fizemos, mas acabou em 2019, 2020 com mais empregados que em 2019. Agora, os informais sofreram muito. Tanto é que fizemos, mas acabou em 2019. 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 E aí